Em comemoração ao Dia dos Pais, uma escola de governador Valadares realizou uma atividade diferente, viu? Nada de musical, nem teatro ou lembrancinhas. Os alunos uniram atividade física e cuidados com o meio ambiente na comemoração. Os estudantes da educação infantil e fundamental se juntaram às famílias para uma caminhada ao longo na orla do bairro Ilha dos Araújos, fazendo uma limpeza e também recolhendo lixo. Pode balançar, amiguinho. Você já ouviu alguém dizer que a educação vem de berço? Nesta ação, o ditado popular é colocado em prática e os envolvidos são filhos que comemoraram o Dia dos Pais. A missão aqui é nobre, uma caminhada pela orla do Rio Doce, no bairro Ilha dos Araújos, dando exemplo de cuidado com o meio ambiente. Antes de começar, um alongamento para aquecer as turbinas, ou melhor, as pernas. Com a mão na massa, tinha garrafas PET, plásticos e recipientes que não deviam estar na natureza, viu? A atitude, então, foi recolher os lixos espalhados pela rua e aproveitar o momento de reflexão em família. Um trabalho bacana da escola, porque vai permitir que os pais, eu, por exemplo, com meus filhos, possam ter esse contato com a natureza, mostrar para eles a importância de a gente estar cuidando da nossa natureza, do meio ambiente, nessa ação de a gente estar coletando lixo, levando para um local adequado para reciclagem, até mesmo para uma destinação adequada. Eu acho isso bom. A escola está com uma iniciativa bem bacana nesses pontos. Está gostando de participar com o papai? Estou. O que você está sentindo? Alegria. É um jeito diferente de comemorar o Dia dos Pais? É, para ter. E você, está feliz de estar aqui com o papai? Sim. O que você está sentindo? Bom. Dá um abraço nele para eu ver. Nesta data, as estrelas do evento são os pais, mas quem ganha o presente são os filhos. Olha só esse momento mais íntimo, com aquele conselho ao pé do ouvido. Qual será que era a prosa ali, hein, gente? A certeza é que era a dica valiosa. Teve também aquela mãozinha de proteção. E, claro, fotos, selfies e mais fotos. O que não faltou foi lixo para ser recolhido. Olha o tamanho dessa sacola nas mãos do Gabriel. Ao lado do pai, ele, que só tem oito anos, dá aula sobre o que fazer com os resíduos. A gente precisa conscientizar e jogar o lixo na lixeira correta. Passar essa manhã com ele é muito bom, muito importante, né? Ainda mais no meio ecológico, né? Onde as pessoas têm que se conscientizar a tirar todos os resíduos do meio ambiente. Se todas as pessoas fizessem isso, pelo menos um pouco, não teria tantos problemas que estão acontecendo no mundo. O coração está alegre? Muito alegre, muito alegre de estar aqui. É um momento único, é um momento muito, muito bom. Depois de caminhar quase dois quilômetros ao lado dos pais, no chamado Pogging, uma modalidade de exercício físico que nasceu na Suécia e que significa correr ou caminhar enquanto recolhe resíduos, a missão foi concluída aqui na Praça Júlio Soares. Mas os atrativos não acabaram por aí. E antes do encerramento, rolou uma apresentação musical dos alunos para arrematar o encanto no coração dos pais. Um momento dedicado aos pais e crianças e ao mesmo tempo a gente criar esse aspecto aí da preservação do meio ambiente, inculcar isso na cabeça das crianças desde novo. Muito bacana, iniciativa muito legal. Isadora, conta aqui pra mim, o que você aprendeu com esse evento ao lado do papai? É que não pode jogar lixo no chão, que a gente tem que respetar o meio ambiente. As atividades foram desenvolvidas por um colégio de governador Valadares e o objetivo, além de incentivar a conscientização, era promover uma experiência de Dia dos Pais diferentona. Unimos aí a comemoração do Dia dos Pais com a preservação do meio ambiente, mostrando a todos que a atitude também é cuidar do planeta. Muito legal essa atividade realizada aí no bairro Ilha dos Araújos. Repórter Ivan Duarte com seus textos poéticos. Ele já não gosta, né?